Olá, meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e neste vídeo vamos divulgar uma notícia acerca de como os brasileiros são os campeões das compras em Portugal. Mas primeiro gostava só de dar uma indicação bastante útil, que é o meu último vídeo que foi sobre a possibilidade e que estava num grupo parlamentar em estudo a possibilidade da dispensa do comprovante de entrada legal em território nacional para pessoas estrangeiras, portanto ilegais, que há a trabalhar e a descontar, ou que tenham feito 12 meses de descontos para a Segurança Social, foi aprovada. Portanto, está confirmado, é uma realidade e poderão então recorrer a um dos artigos de manifestação de interesse, ao processo de manifestação de interesse, que é pelo artigo 88 e 89 da Lei dos Estrangeiros, em vez de recorrerem ao 123, simplesmente com a exigência dos 12 meses de descontos. Será adicionada provavelmente à lei um artigo tipo número 4 ou número 5, no 88 e no 89, nesse sentido. Agora, relativamente ao tópico mais do vídeo. É uma coisa que eu achei piada e que trago até vocês uma notícia que eu encontrei no Jornal de Notícias, mas que pesquisei agora na internet e estou a ver do site do Diário de Notícias, que é outro jornal. O Jornal de Notícias é o principal jornal no Porto e o Diário de Notícias é o principal em Lisboa. Então, diz aqui que brasileiros são campeões das compras, mas são os chineses que gastam mais. Temos aqui uns gráficos que basicamente, a nível dos gastos médios dos turistas em viagem, dos valores em euros, e isto é relativo ao ano de 2018, do ano passado, a China, tipo cada turista em média, gastou 670 euros em compras, seguidos pelos americanos, com 560, depois os russos, com 270, Angola com 250 e o Brasil com 230 euros de compras em média. No entanto, apesar do valor das compras de cada brasileiro estar em ponto lugar, ok? Nada mal. Em termos de peso nas compras, ou seja, do volume de produto comprado, não é? Do número de transações e coisas assim, o Brasil está claramente em primeiro com 34% das compras efetuadas em Portugal. Portanto, é uma questão, simplesmente, pelo que se pode ver, é que são compras de mais baixo valor, porque os chineses, por exemplo, que ficaram em primeiro no valor médio da compra, foram responsáveis por apenas 9% do total das compras, e Angola por 15%. Portanto, com 9% do volume de compras, fizeram o primeiro lugar em valor das compras. Mas, portanto, o Brasil em primeiro lugar no volume de compras em 2018. Isto é apenas uma prova de que o turismo é importante para a economia dos países, que vocês, nomeadamente, do Brasil, ajudam este país quando nos visitam, tal como qualquer outra nacionalidade, obviamente. O turismo é um fenómeno bom e faz todo o sentido que uma pessoa que esteja em visita, que veja, interaja e existe sempre a possibilidade de se apaixonar, não só humanamente, mas apaixonar pelo local, pelo local e concluir que é um local onde gostaria de fazer a sua vida. E eu, sinceramente, não vejo lado negativo nisso, ou pelo menos vejo muito, muito, muito mais lados positivos envolvidos. Até porque já fizemos outros vídeos no canal e o problema demográfico em Portugal é uma realidade, é um flagelo e vai continuar e prevê-se a perda de população de cerca de um milhão de habitantes nos próximos, não me lembro exatamente porque isso já foi uma notícia de há muitos meses e não guardo essas estatísticas todas na cabeça, mas a menos que seja reposto ou contrabalançado ou com uma grande mudança na política de natalidade ou, como eu defendo, com a maior permissividade no que toca à imigração e ao incentivo da imigração, estamos muito mal, porque depois quem é que vai pagar as reformas dos aposentados? Pronto. Enfim, é isto que tenho a dizer sobre esta notícia. Também tinha aqui uma notícia de hoje que foi um suspeito de tráfico de seres humanos foi detido em Lisboa. No caso não tem a ver com o Brasil, tem a ver com uma pessoa que foi pega, não é? Acompanhada por três cidadãos do Indostão no aeroporto de Lisboa e após diligências de recolha de prova foi possível identificá-lo como sendo o facilitador, o qual estaria a tentar introduzir três cidadãos na Europa tendo como destino final o Reino Unido. Pronto. E foi acusado de falsificação de documentos porque tinha documentos falsos, auxílio à imigração ilegal e auxílio à... e associação de auxílio à imigração ilegal. Provavelmente este caso tem a ver com o tráfico de seres humanos. Ou para trabalho escravo ou para prostituição também, o que acontece. E isto é a principal coisa que o SEF... a qual o SEF está atento. Portanto, quem venha cumprindo os requisitos legais não precisa de estar apavorado, a temer, etc. Não venham é com passaportes falsificados ou com cartões não falsificados e não deverão ter problemas. Pronto. É isto. Três coisinhas para vocês atuais. Fiquem todos bem e não desistam dos vossos sonhos. Não desistas dos teus sonhos.